Olá, bom dia! Ministro Pazuello e Marcelo Queiroga recebem hoje no Rio 500 mil doses de vacina fabricada pela Fiocruz no Brasil. E veja ainda nessa edição. Queiroga afirma que pretende trabalhar de maneira harmônica nas ações do Ministério de Combate à pandemia. Brasil cria mais de 260 mil vagas formais de emprego e registra o melhor janeiro em 30 anos. Governo lança hoje o programa Integra Brasil, que usa o esporte como aliado ao enfrentamento de violações de direitos humanos. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora são oito horas em ponto em Brasília. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. A Fiocruz entrega hoje 500 mil doses da vacina produzida em biomanguinhos. O ministro da saúde Eduardo Pazuello e o médico Marcelo Queiroga, indicado para assumir a pasta, estão no Rio para receber essas vacinas. Vamos até lá então. O repórter Tiago Pimenta tem outras informações. Bom dia, Tiago. Oi, Daniela. Bom dia para você. Bom dia a todos. O primeiro lote fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, com 500 mil doses, foi produzido com matéria-prima importada. Aqui no Rio, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga vão visitar as instalações no local de fabricação e vão acompanhar a saída da primeira remessa. Outras 580 mil doses devem ser entregues pela Fiocruz já nesta sexta-feira. Ao todo, só essa semana, a previsão é que a produção chegue a um milhão de doses. A Fiocruz obteve na semana passada o registro da Anvisa para a primeira vacina produzida no país. Durante todo o mês de março, a previsão é que sejam fabricadas, aqui no Rio de Janeiro, 3 milhões e oitocentas mil vacinas. A expectativa é que a Fiocruz chegue à marca de um milhão de doses por dia. É com você, Daniele. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom dia. Lembrando que a TV Brasil vai fazer a transmissão dessa entrega dessas doses de vacinas. E ontem, o ministro Eduardo Pazuello e o médico cardiologista Marcelo Queiroga se reuniram aqui em Brasília. Queiroga afirmou que pretende trabalhar de maneira harmônica nas ações do Ministério no combate à pandemia de Covid-19. O Ministério da Saúde está muito empenhado em trabalhar de maneira harmônica, em parceria, para melhorar a condição de assistência para, efetivamente, mais de 500 milhões de doses de vacinas que já foram tratadas aqui na gestão do ministro Pazuello, sejam aplicados nos brasileiros, de uma maneira eficiente, de tal sorte que nós consigamos conter a circulação do vírus e pôr fim a essa pandemia. Já o ministro Eduardo Pazuello afirmou que Queiroga chega para somar e que o médico vai melhorar ainda mais o trabalho do Ministério da Saúde. Isso, para mim, é a coisa mais importante hoje. Receber o Marcelo, sabermos que nós estamos com todo esse planejamento e a parte inicial executada e, a partir de agora, a gente mostra como funciona e o Marcelo, com a sua expertise, dá continuidade e, com certeza, vai melhorar ainda mais o trabalho do Ministério, do governo e do nosso país. O Ministério da Saúde publicou uma dispensa de licitação que soma quase R$ 8 bilhões de reais para agilizar a compra das vacinas da Janssen e da Pfizer contra o coronavírus. E já começou a distribuição de mais de 4 milhões e meio de doses da Coronavac para todo o país. A dispensa de licitação vale para a compra de vacinas contra a Covid-19 do laboratório Janssen, no valor de R$ 2,139 bilhões e da Pfizer, no valor de R$ 5,6 bilhões. Até agora, o Ministério da Saúde já contratou 138 milhões de doses desses dois laboratórios para 2021. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez uma reunião virtual com representantes da Janssen para tratar da análise do uso emergencial da vacina. O imunizante da Pfizer já possui o registro definitivo da Anvisa para aplicação no Brasil. E o Ministério da Saúde começou a enviar o oitavo lote da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan para todo o país. São 4,5 milhões de doses que chegam até esta quarta-feira para todos os estados e distrito federal. E para conscientizar a população sobre a importância da vacina e de manter os cuidados contra a Covid-19, o Ministério lançou esta campanha para a TV. O Ministério também anunciou que a tradicional campanha nacional de vacinação contra a gripe, que antecede o período de inverno no país, começa dia 12 de abril. A vacina trivalente é voltada para um público-alvo de 79 milhões de pessoas, entre elas crianças, gestantes, idosos e professores. A campanha vai coincidir com a vacinação contra a Covid, que deve ter prioridade, segundo o Ministério da Saúde. A orientação é de manter o intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas. No mês de janeiro deste ano, foram criados mais de 260 mil empregos formais em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado nesta terça-feira. O saldo é o melhor da série histórica, o que significa a maior alta para o mês de janeiro desde 1992. Considerado serviço essencial, o setor de supermercados no Brasil registrou o crescimento nos últimos meses. Nós temos uma média de 100 contratações por mês. Essa média deve permanecer nos próximos meses, inclusive até aumentar, porque nós tivemos a necessidade de contratar colaboradores para novos serviços, como foi o caso do e-commerce, que teve um crescimento. Janeiro contabilizou mais de 260 mil empregos formais. O saldo positivo vem do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. O balanço mensal foi apresentado nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. Nós começamos, depois de dois ou três meses de forte impacto, nós começamos uma retomada gradual no ritmo de geração de empregos. De acordo com o Caged, o total de empregos com carteira assinada no país somou mais de 39 milhões em janeiro, o que representa uma variação de 0,66% em relação ao mês anterior. Os dados também apontam saldo positivo no nível de emprego nos cinco grupos de atividade econômica, indústria, serviços, construção, agricultura e comércio. O Brasil está gerando empregos, o Brasil está evitando demissões. Nós estamos conseguindo fazer com que a economia continue viva. O ministro Paulo Guedes destacou ainda a importância da vacinação em massa. Permite o retorno seguro ao trabalho. Nós queremos justamente que esses 38 milhões de invisíveis vacinados, eles podem sair e trabalhar todo dia. Então, a solução é vacinar em massa para garantir o retorno ao trabalho. Cooperação Internacional. O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião do ProSul, novo fórum de desenvolvimento da América do Sul. Por videoconferência, ele afirmou que o governo prioriza medidas de combate à Covid-19 e que promovam o crescimento da economia. Durante a reunião virtual de Cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, os chefes de Estado se comprometeram em unir forças na estratégia contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro listou as atuais prioridades do governo brasileiro, enfrentar a crise sanitária e garantir o crescimento do país. Ele destacou o auxílio emergencial. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. O presidente lembrou as medidas que estão sendo tomadas para permitir a retomada econômica. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. O ProSul reúne países como Brasil, Suriname, Paraguai, Colômbia, Equador e Chile e foi criado em 2019 como um espaço de cooperação baseado no livre comércio. O grupo funciona como uma alternativa ao Nasur, a União das Nações Sul-Americanas. O ProSul prioriza temas como energia, saúde, defesa e infraestrutura. Buscamos também estabelecer marcos regulatórios que fortaleçam a segurança jurídica, melhorem o ambiente de negócios e ampliem os investimentos em diversos setores, como, por exemplo, os de petróleo e gás, de infraestrutura viária, de saneamento e de bioeconomia. E hoje o programa entrega Integra Brasil, que usa o esporte como estratégia para o enfrentamento de violações de direitos humanos, será oficialmente lançado em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Ana Luíza Prazer, que vai nos contar um pouquinho mais, né, Ana? Bom dia! Oi, Daniela, e isso mesmo, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha só, o lema desse programa que será lançado é o futebol nos une. Ele dará destaque a temas como a paz no futebol, já que a iniciativa usa esse esporte como parceiro no combate às drogas, ao racismo e também na inclusão de pessoas com deficiência. Ele também será utilizado no direito das crianças e do adolescente, e também esse esporte será utilizado como instrumento de inclusão social, combate da discriminação da mulher, entre outros. Como você disse, essa cerimônia está marcada para logo mais às 4 horas da tarde, e o evento terá a presença de autoridades como o ministro da Cidadania, João Roma, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Lembrando que todo esse evento será transmitido ao vivo pela TV Brasil. Eu volto com você aí no estúdio, Daniela. É isso mesmo, Ana. Obrigada pelas suas informações, bom trabalho. A EBC, a Empresa Brasil de Comunicação e a Eletrobras foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização. A decisão foi tomada em reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Nesse encontro, foi apresentada ainda a conclusão da primeira fase dos estudos para a desestatização dos Correios. A primeira fase de estudos envolveu o diagnóstico completo do setor postal brasileiro, assim como a avaliação de alternativas para sua modernização, como parcerias com a iniciativa privada. Outras duas fases precisam ser concluídas para que os Correios sejam desestatizados. A de modelagem, que deve estar finalizada até agosto deste ano, e a de implementação, que dependerá da aprovação do Congresso Nacional. É um enfoque também no nosso trabalho, maximizar o valor gerado para a União e prever segurança jurídica, para que esse processo todo avance muito bem, por isso é importante o nosso diálogo constante com o Congresso Nacional. O estudo sobre os Correios mostrou que o setor de correspondências no Brasil caiu 28% em 2020, comparado com 2019. Por outro lado, o setor de encomendas cresceu 12% entre 2015 e 2019. Ainda assim, esse crescimento foi abaixo da média do registrado pelos concorrentes, que ficou em 15%. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, também aprovou a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Agora, o BNDES vai fazer estudos para a capitalização da empresa. Para avançar, a privatização da Eletrobras também depende de aprovação do Congresso. É uma empresa muito estratégica, importantíssima, que a gente quer ver capitalizada justamente para aumentar a sua participação no mercado e poder ser a gigante que a outra hora já foi e que merece recuperar. O Conselho do PPI também aprovou a inclusão da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, no Programa Nacional de Desestatização. O processo também será em três etapas, a de estudos, a de modelagem e a de implementação. A EBC é a empresa pública que opera a TV Brasil, faz transmissões para o DF, São Paulo e Rio de Janeiro e é a nona colocada em audiência entre os canais de TV aberta brasileira. É responsável também pelas Rádios Nacional e MEC, que representam a maior cobertura radiofônica do país. A EBC opera ainda a Agência Brasil, que em 2020 alcançou 95 milhões de usuários únicos. E o Brasil em Dia termina aqui, as reportagens de hoje você confere nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até amanhã!